Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje, essa sobremesa areia movediça de paçoca É super rápida, super fácil de fazer, não usei o fogão, sem gelatina, fica super cremosa Perfeita para a festa junina, olha que delícia E para você que não me conhece, eu sou a Rê, vamos começar nossa receita? Você vai precisar de uma caixinha de maria mole de 50 gramas Eu vou colocar a maria mole aqui no liquidificador Vou acrescentar 200 ml de água quente Agora eu vou bater por mais ou menos um minutinho Deixa bater bem para dissolver a maria mole Agora eu vou parar de bater E vou acrescentar uma lata de leite condensado Essa sobremesa não fica muito doce, ela fica super cremosa, é muito gostosa Duas caixinhas de creme de leite Quatro paçoquinhas, vou esfarelar ela Vou bater de novo por aproximadamente um ou dois minutinhos Deixa bater bem para misturar bem os ingredientes Vou parar de bater e vou pegar a travessa Ela tem 16 centímetros de largura, 26 centímetros de comprimento Vou colocar na travessa, vou levar para a geladeira Vou deixar na geladeira mais ou menos umas 3 horas para ele firmar Olha só que delícia, fica muito gostoso Olha a sobremesa, está super geladinha Eu esfarelei 6 paçoquinhas Agora eu vou colocar por cima da sobremesa Enquanto isso pessoal, não esqueça de deixar seu like Se você não for inscrito, se inscreva no canal Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar nos comentários que eu respondo para vocês Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, seus familiares Assim você me dá uma força e ajuda o canal a crescer, tá bom? Olha só que delícia É uma sobremesa super rápida, super fácil de fazer Sem fogão, sem forno Agora para as festas de Ninas, é perfeita Olha que linda que ficou Vou pegar um pedaço Ela fica super cremosa É muito gostosa Olha que delícia Olha só Bem cremosa Vale a pena fazer Uma sobremesa rápida Fácil e muito gostosa Então é isso pessoal Por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Até a próxima